A demanda para enviar e receber dinheiro instantaneamente está crescendo rapidamente. Para aproveitar esta oportunidade e servir melhor às economias modernas, a Reserva Federal lançou o serviço FedNow. ACI Worldwide é um dos primeiros provedores de serviços FedNow totalmente certificados. E, combinado com nossa longa experiência como fornecedor de tecnologia para a ITP da Câmara de Compensação, agora oferecemos suporte a ambos os serviços de pagamento instantâneo do Zewa. Através de capacidades conta-conta, os pagamentos instantâneos podem ajudar os bancos a atrair e reter clientes, gerar novos fluxos de receitas e permanecer competitivos no mundo cada vez mais acelerado. Velocidade e agilidade são clave. As transações são concluídas within seconds, rather than days, optimizing the transfer of funds with faster communication and transparency. A CIE oferece solos com tecnologia comprovada desenvolvida em escala, você pode avançar com facilidade em sua jornada de pagamentos em tempo real, desde a conectividade de última milha até a orquestração completa de pagamentos. Ou simplesmente expanda de apenas recebimento para o conjunto completo de recursos no serviço FedNow e na rede AITP, proporcionando interoperabilidade. Ou simplesmente expanda de apenas recebimento para o conjunto completo de recursos no serviço FedNow e na rede AITP, proporcionando interoperabilidade. E que tal preparar o seu negócio para a CIE construir para o futuro? A CIE constrói o futuro. A medida que a redução de pagamentos instantâneos crescer e nossas funcionalidades foram reacionadas, você poderá ficar à frente do futuro. A medida que a redução de pagamentos instantâneos crescer e nossas funcionalidades foram reacionadas, você poderá ficar à frente com o Hub de Pagamentos Unificado. A CIE alimenta um terço de todos os serviços de pagamento em tempo real em todo o mundo, alcançando 1,8 mil milhões de pessoas com conectividade a 25 esquemas de pagamento e 10 infraestruturas centrais em tempo real. Nossa presença global e ampla experiência nos tornam prontos para ser seu parceiro confiável para pagamentos em tempo real. Visit sworldwide.com barra em tempo real para começar. É hora da refeição para começar. E aí pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos para mais um vídeo do canal Criptomoedas e Blockchain. Eu me chamo Júnior e como vocês viram aí no primeiro vídeo dublado, o FedNow está em conformidade com a ISO 20022 e a CIE Worldwide foi um dos primeiros provedores de serviço de pagamento para o FedNow. Então pessoal, para vocês terem uma noção do tamanho do negócio, a CIE engloba um terço de todos os serviços de pagamento do mundo, abraçando quase 2 bilhões de pessoas, de clientes, de pessoas atendidas. Então, esse vídeo aí eu vou mostrar para vocês mais a fundo o que é a CIE Worldwide, alguns dos serviços, algumas das linhas que eles atendem e mostrar que ela é parceira da Ripple. A CIE Worldwide e a Ripple tem parceria. E como tudo isso, toda essa brincadeira aqui é ISO 20022, também vou mostrar aí o papel da Ripple na ISO 20022. Então pessoal, vamos começar aqui falando da CIE. Regulamentação eficaz é igual a pagamentos inovadores e seguros, a respeito da regulamentação e das conformidades. Plataformas e pagamento de ponta e aplicativos bancários de fácil acesso. Os principais jogadores financeiros estão colhendo os benefícios da inovação, como a melhoria da satisfação do cliente e das relações com os clientes. Daí aqui está falando sobre a inovação, né pessoal? Aqui é um, vamos dizer, é um texto aí de boas-vindas, né? Vamos seguir aqui para frente. Desde o final de 2010, os seis principais bancos de Wall Street, JP Morgan, Banco da América, Citigroup, Wells Fargo, Goldman Sachs e Morgan Stanley, concordaram em pagar 67 bilhões em acordos e multas relacionadas à crise financeira, de acordo com a pesquisa da SNL Financial. Em 2010, teve uma emenda e adição de última hora à lei Dodd-Frank de reforma de Wall Street e proteção ao consumidor. Foi introduzida a emenda. Tem dois objetivos principais, introduzir a concorrência na rede de pagamentos de débito e limitar as taxas de furto caso as concorrências não reduzam os preços. Então aqui está falando das conformidades, das multas que os bancos pagaram para se adequarem, né pessoal? E tudo mais. Aqui as taxas de intercâmbio do cartão de débito são limitadas a 21 centavos, mais de 0,5% da transação, com a possibilidade de 1 centavo adicional de certos critérios de segurança. Cada rede pode ser processada em duas redes independentes, uma para débito e assinatura e outra para PIN. Então pessoal, já dá para entender aqui qual que é o ponto, né? Eles estão mostrando quais que são os pontos falhos do sistema atual. E quais que são as soluções que a ACI Worldwide traz para o mercado, né? Principalmente se falando de regulação, né? Regulamentação é uma questão complexa em qualquer setor e nada mais do que no setor de serviços financeiros globalmente interconectado, onde bilhões são movimentados ao redor do mundo em uma série de pagamentos todos os dias. Soma-se essa complexidade à ameaça de criminosos cometerem lavagem de dinheiro. Combate a lavagem de dinheiro, conheça seu cliente, né? O AML, né? São as regras aí, as leis desses pagamentos transfronteiriços a respeito do combate à lavagem de dinheiro, né? E o KYC é o cadastro aí, o Know Your Customer, que as pessoas fazem na maioria das corretoras, né? Quando vão comprar criptomoedas e não só cripto, né pessoal? Em outros serviços também. Os requisitos regulatórios tiveram um enorme impacto no setor de serviços financeiros em 2013. Suas ramificações ainda estão sendo sentidas em 2015, né pessoal? Então é bem antigo aí, essas levantamentos aí que tem aqui no site da Worldwide, né pessoal? Mas que até os dias de hoje você consegue usar, né pessoal? Elas estão, essas regulamentações estão em andamento até os dias atuais, né pessoal? Vamos ver o que mais. De acordo com um comunicado à imprensa, em 5 de maio de 2015, a Financial Crimes Enforcement Network, conhecida como o Finsen, multou a Ripple Labs e sua subsidiária de XRP, em um total de 700 milhões de dólares por violar a lei de sigilo bancário. Aqui foi um outro caso que a Ripple aí teve um processo, né? Lá em 2015, antes desse processo atual, né? Que se estende desde 2020. A Ripple Labs não conseguiu se registrar como uma empresa de serviços com a Finsen antes de vender o XRP, um token digital usado para liquidar o pagamento da Ripple. Isso aqui já foi resolvido, né? A Ripple pagou essa multa. O interessante é a CI Worldwide trazer isso para o site, né? Justamente nessa parte que estão falando de regulamentações, né? Então, aqui ela está mostrando que a Ripple está se regulamentando, né? O próprio Brad Garlinghouse aí e os internos da Ripple estão falando que eles estão visando aí a regulamentação, em primeiro lugar, né? Para ficar em conformidade, né? Com os critérios aí regulatórios, né, pessoal? Vamos ver. Em alguns países como Bolívia, Equador, Indonésia, o Bitcoin é proibido. Isso aqui é lá em 2015, né? Esses países baniram a moeda digital porque acham que ela poderia ser usada em golpes e lavagem de dinheiro. Por aí vai, né, pessoal? Na verdade, isso aqui é um resumão do que a CI Worldwide postou em seu site a respeito das regulamentações, né? Os problemas aí de lavagem de dinheiro e entre outras questões, né, pessoal? Mas tem mais conteúdo aqui a respeito da CI Worldwide, né? Aqui nessa aba do site eles estão falando a respeito de blockchain, né, pessoal? A CI Worldwide está comentando sobre blockchain, né, a visão dela. O blockchain pode ser uma das tecnologias mais badaladas que o número surpreendente de pessoas nunca ouviu falar. Vamos ver. De acordo com a CBI, 1.3 bilhão em startups baseadas em Bitcoin e blockchain desde 2012, destacando a mania em torno da tecnologia. Pessoal, é um pouquinho antigo essas notícias, né? Só que tem muitas coisas aqui que se estendem até os dias de hoje, né, pessoal? Aqui tem um resumo do que é blockchain, né? Como a blockchain é protegida através dos hashes de segurança e mecanismos de consenso. Como surgiu o blockchain, né, pessoal? Aquela coisa toda que nós estamos cansados de saber, né? Aqui tem a parte que eu considerei mais interessante. Quais grandes empresas estão engajadas em iniciativas de blockchain? Aqui são as empresas que estão a sério para o futuro financeiro, né? Temos aqui o R3, né, pessoal? Que é o consórcio R3, né? Representa mais de 75 das maiores instituições financeiras do mundo. Então, a R3 é gigantesca mesmo, né? São 75 das maiores instituições financeiras do mundo, incluindo Bank of America, Credit Suisse, Deutsche Bank, JPMorgan e outros. Se concentra na aplicação do blockchain aos mercados financeiros globais por meio da pesquisa, design e engenharia. O consórcio é liderado pela R3-Cev LLC, uma empresa de tecnologia de banco de dados distribuído que desenvolveu uma plataforma de contabilidade distribuída de código aberto chamada Corda, né? É o blockchain aí, né, pessoal? Da própria R3-Corda, né? E a R3-Corda usa muito a XDC para fazer suas liquidações, né, pessoal? Também usa a XRP Ledger, mas ela tem uma parceria mais forte, ela usa mais aí as tecnologias da rede XDC. Temos aqui também o Hyperledger, né, pessoal? Que é hospedado na fundação Linux, né? Foi lançado em dezembro de 2015. É um código aberto, né, com mais de 100 empresas e tecnologias, né? Incluindo IBM, né, Intuit, VMware e outras. Os membros do Hyperledger estão comprometidos em compartilhar as melhores práticas e fornecer assistência com desenvolvimento de casos de uso, POC e adoção do Hyperledger. O Hyperledger é baseado em Ethereum, né, pessoal? Para quem não sabe. Temos também a Wall Street Blockchain Allianz, né? A Blockchain Aliança de Wall Street, que é uma aliança de profissionais financeiros para promover a adoção da tecnologia DLT, né? Resumindo, né? Principais iniciativas incluem hospedagem de grupo de trabalho, como o Blockchain Assets Working Group, eventos educacionais, certificação de tecnologia blockchain para desenvolvimento. Vamos ver o que mais, pessoal. Aqui está falando a respeito de como as tecnologias blockchain são implementadas, né? O relatório aí identificou 27 setores que poderiam se beneficiar da tecnologia blockchain, incluindo segurança cibernética, redes de internet das coisas, registros acadêmicos, votação, locação de carros, previsão, compartilhamento, imóveis e seguros, né, entre outros. Vamos ver aqui, pessoal, se acha alguma coisa a respeito da Ripple, né? Eles estão trazendo um resumo, né, das principais blockchains aí que eles levantaram nos estudos a respeito aí das suas funcionalidades, né, pessoal? No teste foi executado em uma rede privada na nuvem Azure da Microsoft. Os bancos que operam em quatro continentes conseguiram liquidar as transações quase instantaneamente em comparação com os tempos de liquidação de dias ou até semanas. A R3 disse que a tecnologia pode ser usada pelos bancos para transferir ativos mais próximos um ou dois anos, em um ou dois anos, né? Lembrando, pessoal, que tudo isso aqui que eu estou trazendo para vocês é ISO 2122. Vocês têm que ter aí na mente, seguro na mente, que todas essas questões, esses estudos, esses levantamentos, essas regulamentações, processos que aconteceu aí, principalmente contra a Ripple, tem por trás a padronização e a ISO 2122. O consórcio anunciou que estava conduzindo outro teste analisando pagamentos globais interbancários usando a plataforma de serviços desenvolvida pela Ripple junto com a moeda XRP. A Ripple é uma das primeiras startups de blockchain focada em mecanismo de liquidação e fez parceria com a UBS e o Standard Chartered, né, pessoal? Tem vídeos aqui que fala, que traz aí o CEO da Standard Chartered falando, né, sobre os testes e os usos de XRP, né? Segundo relatos, 12 bancos participaram do teste, incluindo Berkley's, BMO, Financial Group, Bank of Montreal, CIBC, Royal Bank of Canada e Westpac. O objetivo era explorar como o uso de uma moeda digital, como o uso de uma moeda digital poderia potencialmente reduzir o custo das práticas tradicionais e pagamentos transinteriços. Então, tudo isso aqui, pessoal, lá em 2015, 2017, testes, né, testes, testes, estudos, já está tudo pronto, né, para ir ao ar, né, pessoal? Os bancos geralmente mantêm reservas em moedas estrangeiras, nas chamadas contas nostro, né, eu falo muito disso aqui no canal, para estarem prontos para cumprir um pagamento transinteriço. De acordo com o R3, essa prática obriga essencialmente os bancos a aprisionar o capital. A moeda digital XRP oferece velocidades de liquidação de até 5 segundos. O Bitcoin pode levar até 10 minutos, até 40 minutos, né, pessoal? Depende aí de como, de, 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 da onde que a sua transação está aí no bloco, né? Se dá muita, se dá muito condicionamento de transação, demora mais para a transação ocorrer no Bitcoin, né? O teste foi bem sucedido, demonstrou que os bancos poderiam fazer com que os mercados de moedas fiduciárias usando o XRP de Ripple completassem pagamentos identificados em várias contas nostro, permitindo-lhes cortar custos e desenvolver oportunidades de receita adicionais. A Visa anunciou uma nova parceria com o provedor de software blockchain para desenvolver uma maneira simples, rápida e segura de processar pagamentos business to business, né, globalmente. A Visa anunciou uma nova parceria com o provedor de software, então, estava falando aí da Ripple, né? Então, a Visa fechou parceria com a Ripple, né, como a gente já sabe. O novo serviço deve ser lançado em 2017 e permitirá que os bancos e outras instituições financeiras façam pagamentos quase em tempo real e liquidem fundos além das fronteiras usando a infraestrutura blockchain escalável da Chain, chamada Chain Core. Pessoal, isso aqui é notícias de 2017, né? Então, se você parar para pensar, muitas pessoas acordaram para a vida, né? Acordaram para a XRP, acordaram para essa questão ISO com o processo da SEC, né, pessoal? Essas tecnologias, aparentemente, já estavam prontas antes do processo, né? Com quase certeza elas já estavam prontas. O processo veio para a regulamentação pesada, né? E a mudança do sistema mesmo, né, pessoal? Então, para quem investe em moedas ISO, para quem aí é investidor de criptomoedas e visa a sua maior parte, a sua grande maior parte de carteira de investimentos em ISO, né? Em moedas ISO e nessa questão da ISO, o processo foi quase que uma benção, né? Porque muita gente começou a investir e abriu os olhos quando a Ripple foi processada, né, pessoal? Eu, inclusive, sou um desses exemplos, né? Eu entrei no mercado aí, mais ou menos, na época aí que a Ripple foi processada, um pouquinho depois, né? Alguns meses depois, e eu vi essa questão aí do processo e daí que eu fui entender, né, pessoal? Então, claro que nos primeiros meses a gente está estudando, é como se fosse aí uma matéria nova que você está estudando ou um trabalho que você está aprendendo, né? No começo você não tem as habilidades suficientes para dar conta, né? Com o tempo você fica bom no que está fazendo. O que eu quero dizer é que quando eu entrei no mercado de criptomoedas, eu demorei alguns meses para ver, né, para notar, perceber essas questões, né, pessoal? E depois que eu vi, eu notei o que estava acontecendo, eu resolvi focar, né, nessa questão ISO 20.022, que a maior parte, quase toda a minha carteira é voltada para esses criptoativos ISO 20.022, né? Lembrando que não é dica de investimento, né, faça os seus próprios estudos, mas a missão aqui do canal, pessoal, é trazer essas informações e trazer esse viés aí porque, ao mesmo tempo que eu estou mudando de vida e irei mudar de vida, eu vejo como uma missão ajudar outras pessoas também, né, outras pessoas que consigam ver, né, ou que tenham essa percepção semelhante à que eu tenho do mercado, né, pessoal? Vamos ver o que mais o relatório aqui está dizendo, né? Estava falando da parceria da Visa, né, que achou uma tal de Chain Core, benefício de custo, melhor tempo de entrega, visibilidade de processo de transação, capitalizando algumas das principais características da tecnologia blockchain, a Visa enfatizou ser previsível e transparente, seguro e confiável, né? Aqui já é o feedback da Visa a respeito aí dos seus testes, né? Provavelmente será apenas uma questão de tempo até que os sistemas de pagamento baseado em blockchain eventualmente compitam com os mecanismos tradicionais, né, Swift, que conecta 11 mil instituições financeiras em mais de 200 países e territórios e troca uma média de mais de 15 milhões de mensagens por dia, mensagens de pagamentos por dia. Os defensores da blockchain dizem que a tecnologia ainda não está pronta para lidar com transações em alta escala. Atualmente as empresas de pagamentos internacionais permitem que mais de mil das maiores instituições financeiras e intermediários transacione trilhões todos os dias em pagamentos e títulos. E agora está explorando o uso da tecnologia blockchain como meio de entrega, né? Então aqui, vamos ver, Rogério Olibmann, arquiteto-chefe, arquitetura estratégica de produto. Aqui, pessoal, são estudos, né, e testes para a transação na época aí aonde eles estavam estudando, né, e testando as blockchains para substituir pelo sistema Swift, né? Pessoal, aqui é uma notícia, né, vamos ver, temos aqui outra questão da ACI, né, outra aba do site, mas antes vou ler essa notícia aqui. Parceiro da Ripple, a ACI, né, essa aqui enfatiza que a ACI, ela tem parceria com a Ripple, se une a Mastercard para criar novas soluções de pagamentos globais. Então, um parceiro, parceiro da Ripple, a ACI Worldwide, a ACI Worldwide, se uniu, né, ou na verdade a Mastercard se uniu a ACI Worldwide, né, que é parceira da Ripple. A Mastercard também tem parceria com a Ripple. Para criar novas soluções de pagamentos globais. A ACI, parceira da Ripple, juntou-se à Mastercard no desenvolvimento de soluções de pagamento modernizado para bancos centrais e outros participantes do mercado. permitindo que eles se conectem de forma mais transparente. Pessoal, isso aqui é de 2020, né, finalzinho de 2020, um pouco antes aí da Ripple ser processada, inclusive essa notícia. De acordo com o comunicado da imprensa da ACI, esse parceiro Ripple uniu forças com a gigante Mastercard para cooperar na modernização de métodos e soluções de pagamento em tempo real para governos, bancos centrais e outros participantes do mercado, né. A ACI e Mastercard oferecem uma solução de pagamentos inigualável. A ACI e Mastercard anunciaram o início de sua cooperação na esfera de pagamentos com o objetivo de melhorar os pagamentos em tempo real para bancos centrais, fornecedores de serviços de pagamento, instituições financeiras e outras entidades que lidam com pagamentos em tempo real. As duas principais empresas que lidam com pagamentos planejam melhorias maciças na infraestrutura, localização de pagamentos e soluções de acesso. A ACI é líder no fornecimento de software e soluções para pagamentos digitais em todo o mundo, ajudando a inovar o mercado em constante desenvolvimento de remessas e pagamentos em tempo real. Ao entrar na colaboração, a ACI e a Mastercard planejam combinar forças e experiência para criar uma solução de pagamento exclusiva, que inclui opção de implantação flexível, serviço baseado em nuvem e software on-premise para governos, bancos centrais, etc. Adaptação a exigências do mercado. Graças a nova solução, os participantes levarão menos tempo para embarcar e iniciar a adoção em larga escala. ISO 20022. A padronização ISO também é usada pela Ripple, que inclusive tem uma outra notícia aí, né pessoal, a respeito da Ripple com a ISO 20022, né? Qual que é a relação deles dois. Aí aqui, mais abaixo, fala um pouquinho mais do mesmo, né? A união entre dois gigantes aí, a ACI e a Mastercard, né pessoal? Lembrando aqui, ó, já citou a ISO, né? Padronização ISO, que também é usada pela Ripple, né? Então pessoal, vamos para a próxima notícia aqui, justamente da ISO, né? E a Ripple. Um esforço para consolidar, ser consolidado como padrão monetário. Ripple torna-se membro da ISO 20022. A Ripple, responsável pelo token XRP, né? Anunciou recentemente que se tornou membro do corpo do ISO 20022. ISO 20022 Standard Body, né? Corpo de padrões. Isso aqui, pessoal, é a organização que cria os padrões da ISO 20022, né? Simplesmente isso, né? Essa notícia aqui é de maio de 2020, né? 13 de maio de 2020. A Ripple, responsável pelo token XRP, anunciou recentemente que se tornou membro do corpo de padrões da ISO 20022, se tornando o primeiro membro focado na tecnologia DLT, blockchain criptoativos, a fazer parte da organização. O ISO 20022 é uma norma ISO para intercâmbio eletrônico de dados entre diferentes instituições financeiras. Inclui informações financeiras transferidas entre organizações que incluem transação, transações com cartão de crédito ou débito, dados de liquidação e negociação de valores imobiliários e outras transações de pagamento, né? Qualquer tipo de transação aí, da ISO 20022. Vamos ver, a maioria das transações de TRP, EOS, Tezos. Vamos ver o que está dizendo aqui, pessoal. As vezes, né, você está lendo uma notícia e tem propaganda de outra criptomoeda aí, aproveitando o hype, né? Várias instituições financeiras conhecidas já estão utilizando o ISO 20022. Entre elas tem a ISDA, né? Que é a International Swaps Derivative, Associação Internacionais de Trocas Derivativas, né, pessoal? Alguma coisa assim? Que swap é troca, né? Associação Internacional de Swaps Derivativos, né? Que a própria Ripple também já tem parceria com a ISDA, né? Omgeu, né, também já está na ISO 20022, Swift e Visa. Segundo o relatório da Swift, o padrão é adotado em mais de 70 países até o momento. E isso lá em 2020, né? Atualmente, em 2024, já está quase 100% no mundo a ISO. Nos próximos anos, a ISO 20022 será o padrão de fato para sistemas de pagamento em alto valor de todas as moedas de reserva, suportando 80% dos volumes globais, 87% do valor de transações em todo o mundo. Vamos ver o que mais. Nessa época aqui, a Tether subiu, passou o XRP, né? E se tornou a terceira maior do mundo, né? Então, nessa época, o XRP era o terceiro maior criptoativo, né? Atrás de Bitcoin e o Ethereum. Que conseguiu ali o seu lobby político, o seu passe livre, né, pessoal? Usuários do XRP agora podem excluir o endereço de suas carteiras. É um serviço que tem onde a pessoa consegue excluir as carteiras. A Ripple é fornecedora mundial para soluções de remessa internacional baseada em blockchain, já tendo como clientes o Banco Santander da Europa, Banco da Inglaterra e Polônia, por exemplo. O gigante bancário espanhol lançou seu aplicativo OnePay FX, permitindo transferências internacionais em euros e dólares. A funcionalidade do aplicativo foi possível devido à parceria do banco com a Ripple, né? Então, essa foi a notícia, pessoal. Para quem ainda não sabia, a Ripple, ela é parte do membro de grupos aí de normas da ISO 20022. Tem vários vídeos, né, pessoal? Tem cortes aqui no canal, shorts, onde mostra aí a Piga, ou Pega Sultani. Que ela é chefe aí dos pagamentos transfronteiristas da Ripple, né, dessa questão. Ela fala que a Ripple está com a ISO desde o início. Ela foi a primeira, né, pessoal. Líder em pagamentos em tempo real. Aqui voltamos a ACI Worldwide, né, pessoal. Vou ler mais essa aba aqui do site que fala em pagamentos em tempo real, né, para finalizar o vídeo. Pagamentos em tempo real são o futuro e estão no centro de tudo que fazemos. A ACI deixou bem claro que o centro aí das tecnologias que eles fazem está voltada para pagamentos em tempo real. Nosso conjunto amplo e integrado de soluções de software para pagamentos eletrônicos permite o processamento de pagamentos em todo o mundo. Então, eles têm vários softwares de pagamento para tempo reais, né? Eles têm várias soluções. Vamos ver o que mais fala aqui. 225 bilhões de transações de consumo por ano. E mais de 14 trilhões de transações que envolvem pagamentos e títulos todos os dias. Um dos principais emissores do Brasil usa soluções de nuvem da ACI. Olha aqui, pessoal. Um dos principais emissores do Brasil usa soluções de nuvem da ACI. Três das principais instituições financeiras da América Latina usam as soluções de pagamento ACI. Cinco dos maiores adquirentes da América Latina estão conectados às soluções ACI. Oferecemos suporte a milhares de clientes na nuvem pública, privada e híbrida em todo o mundo. Quem somos? A ACI Worldwide fornece software e soluções de pagamentos que impulsionam a economia global. Com escritório em 34 países e clientes em 95 países, trazemos uma perspectiva global para os desafios locais de bancos, comerciantes e entidades de cobrança. Aqui tem o mapa do Brasil, né? E tem aí os pontos focais onde provavelmente eles têm escritórios, né, pessoal? Lá mais na região nordeste, né? Pagamentos em tempo real. Aproveite o software de pagamento comprovado, escalonável e seguro para emissão, adquirência, processamento e serviço bancário. Crie uma plataforma bancária para pagamento, acelere transações, aproveite as opções flexíveis de implementação e proteja investimentos atuais. Com APIs de pagamento aberta e integração a sistemas não padronizados pela ISO. Aqui eles ofereciam também, né, essas soluções que ainda não estavam padronizadas pela ISO, né, pessoal? Aqui são os vários serviços, né, que eles fornecem, né, oferecem. Vamos ver, aqui tem certificado de 100 dias, né, pessoal? Tem as propagandas de vendas para a CI Worldwide, né? Aceite pagamentos em qualquer lugar, aumente conversões, crie sua plataforma ideal, unifique sua experiência de pagamentos, então ela fornece aí bastante serviço mesmo, né? Não é à toa que ela engloba aí quase um terço de serviço de pagamentos em todo mundo, né, pessoal? Foi justamente por isso que eu quis trazer aí um resumão, né, e uma pesquisa a respeito da CI Worldwide, porque ela é gigantesca. Mantenha-se seguro contra danos, reduza perdas, obtenha conformidade contínua, lance rapidamente novas estratégias e aumente conversões, né? Então é muito serviço que eles oferecem. A CI Worldwide tem mais de 45 anos de sucesso na implementação e manutenção de projetos essenciais em todo o mundo. Contamos com vários escritórios regionais e temos uma profunda compreensão dos desafios e das oportunidades da América Latina, né? Então aqui essa aba do site está focada muito na América Latina. Aqui tem alguns parceiros, né, Link, é um cartão de crédito, Cinemax, utiliza e-commerce para aumentar as vendas e com certeza tem vários outros, né? Então, pessoal, o vídeo era esse, espero que tenham gostado das informações, né? Fazendo aí um resumão, a CI Worldwide, ela engloba quase um terço dos pagamentos, dos serviços de pagamento aí no mundo, tem parceria com a Ripple, está em conformidade com a ISO 20022 e é um dos primeiros colaborantes aí, né, um dos primeiros serviços oficiais do FedNow aí, que é o serviço, que é o braço ISO 20022 do Fed, né, do maior banco central mundial, pessoal. Então, eu espero que tenham gostado do vídeo, se gostaram, deixem o like e se inscrevam para ajudar o canal aí a crescer, né, pessoal? E é isso aí, fui, valeu!